Apesar das incertezas sobre a realização do plebiscito válido para as eleições de 2014, o artigo 16 da Constituição prevê que leis que alterarem o processo eleitoral não podem ser aplicadas na eleição que ocorra no período de menos de um ano. Já o Supremo Tribunal Federal considera que este ponto é uma cláusula pétrea, pois preserva o direito individual do eleitor, além de brindar o processo eleitoral de influências casuísticas. Para contribuir com o debate, a nossa equipe ouviu a opinião de duas lideranças estudantis sobre o assunto. Vamos acompanhar. Eu acredito que o plebiscito é desnecessário, porque, na realidade, todo mundo sabe o que as pessoas querem, que elas querem uma reforma política. Só que a reforma política tem que ser de acordo com as necessidades da população. Eu acho que se poderiam fazer, por exemplo, assembleias populares, que inclusive os movimentos sociais já estão organizando, agora nessa onda das mobilizações que estão mexendo com o Brasil nos últimos dias. Então, eu creio que, através dessas assembleias, pelos movimentos sociais, o governo poderia pegar as propostas das pessoas em diálogo com os movimentos sociais e, então, fazer a reforma política dessa forma. É necessário uma reforma política e o plebiscito, para mim, na minha análise, é a forma mais democrática de se fazer. A questão do tempo para a próxima eleição, bom, aí é uma questão mais complicada. Mas a gente não pode, pela pressa de fazer logo, simplesmente jogar nas mãos de um referendo, que seria algo muito menos democrático, ainda que um avanço, muito menos democrático, muito menos democrático mesmo do que um plebiscito. A gente tem construído, na minha análise, a gente tem construído um legado de participação popular, de participação das ruas na política, muito forte nos protestos. A gente não pode abrir mão disso, simplesmente, por uma questão de tempo. Um plebiscito é mais uma etapa da construção desse legado de participação política, de construção de democracia direta, que é a única democracia realmente efetiva. Aqui no Estado, o deputado Raul, o governador, Carlos, por exemplo, propôs uma consulta popular também, via online, para que as pessoas pudessem responder duas perguntas a respeito da reforma política. O senhor acha que isso também é uma forma de incentivar? Acho que depois dessas respostas serão levadas ao Congresso Nacional também para discussão. É claro que toda forma de pergunta ou de questionamento, ou como disse a menina que foi entrevistada ali, de que hoje os movimentos, as consultas que se realizam nesses movimentos, tem validade? É claro que tem. Agora, isso não pode ser tomado como o todo. O plebiscito, ele pressupõe um processo em que todos os eleitores, toda a população, possa se manifestar através de data marcada, precedida de um debate pelos grandes meios de comunicação, para que as pessoas possam votar. Mas elas têm que votar coisas simples, como disse o Ibsen aqui. que nos pode transformar num plebiscito uma situação complexa que terá que depois ter regulamentado nos seus detalhes. As pessoas podem expressar, digamos isso, olha, nós estamos a favor de um financiamento privado, como é hoje, ilimitado, porque hoje as empresas, o limite que existe em função do faturamento das empresas permite que sejam apoios enormes, incomensurados, do ponto de vista de uma campanha eleitoral, ou isso será regrado por um financiamento público. Bem, aí é simples, as pessoas têm clareza de optar por uma coisa ou outra. O voto distrital ou o voto proporcional, não é? Vamos falar um pouco sobre esses pontos, porque essa consulta popular proposta pelo governador faz duas perguntas muito simples. A primeira, quem deve fazer a reforma? E a segunda, quais as mudanças mais urgentes? Quais as mudanças mais urgentes, segundo a sua opinião? É o financiamento público de campanha? É o voto distrital ou proporcional? É o voto misto? Olha, eu acho que a presença do dinheiro como fator decisivo, ele está vinculado às deformações do nosso modelo de representação. Na lista aberta, por exemplo, o deputado que tiver mais dinheiro no nosso sistema, ele tem infinitamente mais possibilidades de ficar entre os primeiros na lista. Não deixando um modelo que simplesmente proíba isso, porque o dinheiro hoje não é dado excessivamente, nem usado excessivamente. Então, não adianta a proibição. A verba de campanha não é usada em outdoor na parede ou em anúncio de jornal. Ela é usada no comprometimento de bases eleitorais partidárias que foram surgindo ao longo do tempo, aparelhadas para participar do processo eleitoral, mediante pagamento. Então, não adianta proibir. Você tem que quebrar a lógica da presença do dinheiro. Eu vou dar um exemplo. Eu não defendo mais o voto em lista, não é porque eu não acho melhor, é porque eu acho que não passa. E eu não sou um cientista político, eu sou um quadro político. Eu quero propor aquilo que tem viabilidade. Nós vamos passar de um jeito que o voto proporcional só resistiria aos partidos que são mais fortes, mais sólidos. Os pequenos não teriam chance. É que no voto proporcional em lista pré-ordenada, os modelos atuais são resultantes do modelo atual. O modelo do financiamento privado está muito fortemente representado. Pode não ser maioria, mas é capaz de brecar com aquela transformação. Eu não ia dar um exemplo da lista. Se a lista fosse pré-ordenada, o primeiro da lista não tem porquê pedir dinheiro a ninguém para se eleger, é o primeiro da lista. E nem ninguém tem porquê dar dinheiro a esse candidato. E o quadro agésimo da lista também não tem nenhuma vantagem em receber. Então, a lógica do financiamento está quebrada. Eu costumo exemplificar, alguém alguma vez subordou goleiro reserva? Tem que quebrar a lógica. Mas o voto em lista não pode acontecer, provocar no Brasil, por exemplo, um efeito piririca? Ou seja, acaba elegendo um candidato que não tem muita relação com a política e acaba... É o que já acontece hoje. Para estar no primeiro lugar, o piririca teria que convencer o conjunto do partido de que ele foi um exemplar militante, um construtor do partido e não um sujeito que migra da televisão para o processo eleitoral. Um milhão e trezentos mil votos. Os votos do piririca não foram pelo seu trabalho de construção partidária, nem de conhecimento público do programa que ele representava, mas do conhecimento público de ser uma âncora de TV. Então, esse é o problema do voto em lista, né? O partido, ou melhor, não o problema, ele é a solução, digamos, ou ele é melhor, porque o partido filtra os candidatos a partir do conhecimento, da história, da trajetória pública e, democraticamente, o partido vai escolher, ou só com os ligados, ou através de primárias que podem ser utilizadas, ou o partido pode ampliar no seu próprio estatuto critérios mais democráticos, né? Quer dizer, o voto em lista, ele tem essa vantagem e o financiamento público, ele não vai para o cidadão, o candidato não recebe a indução, o dinheiro é outra lógica, é outra cultura, é diferente da nossa. Agora, se nós estamos no convite... Desculpa, deixa eu só concluir o que eu estava dizendo, porque eu exemplifiquei com a lista, e é muito comum na nossa atividade a gente desviar pelo exemplo e não voltar a estrada para esse ponto. Eu acho que nós temos que ter uma forma de voto partidário, partidário, você vota no partido, isso que as pessoas vivem com graça, ah, eu prefiro as pessoas, isso é pra gente, pra governar o nosso país, nossa cidade, nossa...